Esta é a sétima edição, o que nos tem permitido chegar a cada vez mais investigadores e público em geral e que ao tomar contacto com este prémio, nos conhece, conhece o poder da ferramenta para pesquisar na história e dá-nos também ideias de ferramentas para como utilizar o arquivo.pt. Música